Linda demais, tão pequenina, minha menina, a minha paz E hoje a nossa homenagem vai para uma pessoa muito especial Paula, que está comportando mais um de vida e recebe agora esta linda homenagem Minha filha, parabéns pelo seu aniversário Este foi mais um ano de orgulho e alegria que você me proporcionou Não existe no mundo uma filha mais preciosa que é você Disse meu pai, não dúvida-se, e seu coração de ouro merece toda a felicidade que a minha lhe couber Siga sempre seu caminho e seus sonhos, meu amor E jamais permita que lhe roubem a ilusão de viver e esse seu sorriso tão lindo e especial Seja feliz hoje e todos os dias da sua vida E celebre sempre a pessoa maravilhosa que você é Te amamos Hoje o meu tesouro completa mais uma vida e isso enche o meu coração de alegria e gratidão Feliz aniversário, minha filha Desde o seu nascimento você é fonte de orgulho e felicidade A maior realização da minha vida tem sido assistir ao seu crescimento, a sua evolução Quero muito que seja sempre feliz e também se sinta realizado Que o seu dia seja iluminado por muitas homenagens, amor e carinho sinceros Que Deus abençoe por muitos anos de vida feliz Eu te amo, filha Feliz aniversário, Paula E que esta data se repita por muitos e muitos anos É o que todos nós lhe desejamos Felicidade pra sempre Feliz aniversário, minha filha 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 Feliz aniversário, minha filha